Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos aqui para gravar mais um episódio de 100 bebês e aqui também é Natal, gente. Deu muito certinho, coincidiu muito com essa época do ano aqui as minhas gameplays e é muito legal a gente aqui comemorar o Natal junto com o nosso Natal, olha que coisa legal. Então tá gente, eu vou começar aqui, mas não se esquece de deixar seu like, se inscrever e comentar aí o que você está achando, desafio. Hoje vai ser mais curtinho aqui, eu vou comemorar esse Natal e tentar deixar a galerinha aqui pronta para o colégio no dia seguinte. Eu acho que eu vou deixar a festa só entre a família aqui porque já tem muita gente, né? Talvez eu chame um irmão ao outro, mas vai ser basicamente aqui porque eu quero tentar agilizar aqui essa brincadeira. A mãe tá grávida, gente? Eu não me lembro. Tá, tá grávida. Tem tanto tempo que eu não jogo que eu até fico meio confusa. Olha, as crianças estão aqui. Deixa eu abaixar essas paredes pra eu ver o que tá acontecendo. A mãe tá ali pintando. Você, criança, fez o dever de casa já? É, aqui ele manda ir pra escola, mas não tá na hora da escola, né? Já são até 4 horas. Concluído, ele tem que chegar à habilidade 3. Então vamos ver aqui o que que ele... Ginástica, né, gente? Vou mandar ele fazer o exercício aqui. É... Não, na verdade... É, tem dinheiro. Dinheiro tá bom aqui, né, gente? Eu vou comprar uma esteira, alguma coisa assim. Vamos ver o que é mais barato aqui, gente. Nossa, olha o preço da... Eu vou comprar um negócio desse aqui, ó. Saco de pancadas. Vou botar lá fora. Então vamos lá, meu filho. Vai praticar. Ele vai praticar aqui, que é o que ele tá mais perto aqui de completar 3. A nossa querida Isabela. Vai cozinhar aqui. Ela vai cozinhar aqui pra família toda. Esse serzinho aqui, o que que ele quer? Ele tá pronto, mas ele tem que chegar a 4 pra ser... Motor aqui, gente. Ele vai brincar aqui fora. Vai brincar aqui, meu filho. A Júlia... Social. Então ela vai conversar aí com alguém. Vai conversar com a sua mãe, vai. É... Obrigável. Perguntar sobre o outro sim. É... Ai, sei lá. Vai conversar, gente. E as crianças... Os bebês tão dormindo, mas eu acho que eles tão quase prontos, não tão? Pra... Não. Ixi, tá... Nada prontos. Um aqui tá morrendo de fome. Ai, meu Deus. Tá imundo. Deixa eu ver se tem alguma comida aqui pra dar pra essa criança, gente. Tem. Ele vai acordar e pegar uma porção e ela... Ela não precisa. Mas ela pode acordar... E fazer alguma coisa aqui de útil. Imaginação. Ela vai brincar aqui. Tá, pronta. Ela vai brincar. Olha, ele tá quase completando aqui, gente. E a Lini vai vender. Vende aqui sua arara, minha filha. Pô, 200 só. Caraca, que porcaria. Ah... Como é que tá aqui, gente? Culinária. Três. Já passou também. É, conversa. 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 E você, fi? Passou? Beleza. Passou, pode parar. Eu vou comprar... Eu tenho que botar uns presentes aqui pra essas crianças, gente. Pera aí. Dá pra mãe botar presente aqui? Ah, não. Pera aí. Eu vou pegar uma pilha de presente aqui pra essas crianças. Pegar uma pequenininha, minha irmã? Porque aqui não é... Aqui a galera não é rica, gente. Ah, o pessoal tá curtindo aqui o Natal aqui. Então, pronto. A mãe tá ali limpando o banheiro. Por que que ela tá desconfortável, gente? Revenção insultante. Ai, que saco, gente. Eu não gosto quando as pessoas estão... Eu não gosto muito do... Negócio de fama. Acho um saquinho. Pra ser bem sincera. Olha, foi sozinho, gente, usar o troninho. Gente, essa criança... Deixa eu ver ela aqui. Caramba. Tá quase três. O troninho dela tá péssimo, né? Mas tá três. Tá com fome. Vou mandar ela parar. Não, vou deixar ela ali acabar. É, vamos terminar uma coisa por vez. Acelerar aqui, gente. O que que... Ah, limpa o banheiro então, meu bem. Eu, hein? Fica só reclamando que tá sujo. Eu... Fala sério. E ele, gente? Ele foi dormir lá na espreguiçadeira? Não tem problema. E aí, passou, meu bem? Passou. Então pode parar e pode vir comer aqui. Vem comer. Vamos guardar a comida. Ó, vou mandar ele pegar um presente aqui, ó. É... Abrir presente. Depois ela vai abrir presente. Ela também. Vamos ver o que que eles vão ganhar nesse Natal. E... Pronto. Aline, também abre presente aí. Vamos ver se foi... Prestou os presentes. Não... Não havia nada de presente. Que tristeza, gente. Não. Tua mãe vai te dar um presente. Ela vai te dar uma... O que que a mãe tem aqui de interessante pra dar? Ah, dá o fone de ouvido pra sua filha. Pronto. Coitada da criança. É um cavalete. Um cavalete. Um cavalete, olha. Um cavalete, olha. Bacana. Criança. Vai... Abre presente. Todo mundo vai abrir presente aqui, gente. Você também vem... Acorda e vem abrir presente. Pronto. O bichinho ficou feliz. Quem ficou normal por 24 horas consecutivas? Ih, ele também não gostou. Torrão de argila. Esse torrão de argila, gente. Ninguém merece. Tá, vilha. Vem cá. É... Chamar pra refeição grandiosa. Pronto. A mãe chamou a galerinha pra comer. O que que ele ganhou? Cubo do futuro. Já tem o cubo do futuro aqui, né, gente? Vamos ver aqui. Ele ganhou isso. Ela ganhou um cavalete, gente. Sinistro. Muito bom. Eu vou botar o cavalete aqui, sabia? Mas eu vou botar ele aqui fora. Depois eu vou virar ele. Ih, mas o que? Ela não ganhou... O que ela ganhou... Ah, foi o fone da mãe. Ele ganhou um brinquedinho. Ela ganhou um torrão de argila. E ele ganhou um cubo. Por que que ele não ficou feliz, gente? É maneirinho esse cubinho aqui. Vou botar até aqui, ó. Pronto. Pronto, gente. Ó, concluído o dever de casa. Vamos ver se... Opa. Ah, meninão. Fih, sai daí. É pra você não morrer afogado, garoto. Eu, hein. Vai dormir. Seis horas da tarde ele quer dormir. Mas tudo bem, né? Beleza. Concluído o dever. Ah, o dever eles fizeram, né? Tá. Beleza. Torcer pra eles passarem pra mãe poder ter gemes, hein? Ela vai dormir aqui. Vai dormir. E você, todo mundo dormindo, né? Menos ele, né? Vou deixar ele coisar aqui mais um pouco. Gente, acho que eu vou terminar esse episódio por aqui. Eu acho que eu consegui deixar todo mundo ok aí. E é isso, gente. Se vê na próxima. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.